Vamos aprender sobre polaridade molecular? Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Hoje nós vamos entender se uma molécula é polar ou apolar. Para descobrir isso, primeiro nós vamos avaliar o momento de dipolo, que é esse mi da molécula. Então nós vamos ter que fazer vetores e olhar se esse mi vai ser diferente de zero, então a molécula vai ser polar, ou se o mi vai ser igual a zero, então a molécula é apolar. Para avaliar isso, nós vamos olhar a eletronegatividade dos átomos que estão envolvidos na ligação, sendo que o mais eletronegativo de todos é o flúor, depois o oxigênio, tá? É seguindo essa reta que eu coloquei aqui. Quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo é o elemento. Para gravar eu gosto de usar a frase, fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, tá? Então essa é uma frasezinha que ajuda bastante guardar esses elementos aqui que são eletronegativos. E depois nós vamos analisar a geometria, porque sabendo a geometria, a gente já tem uma ideia se a molécula vai ser polar ou apolar. Vamos olhar aqui, ó. Eu coloquei que a água, essa molécula H2O, ela é polar. Por que que ela é polar? Eu vou olhar aqui a ligação separada, oxigênio e hidrogênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, nós vamos fazer uma setinha aqui, né? Um vetor voltado para o oxigênio. Significa que ele vai atrair o elétron mais fortemente para ele. Oxigênio e hidrogênio também. Então, como as duas setinhas estão indo aqui, ó, para cima, nós podemos fazer uma resultante. Então nós vamos prolongar aqui e prolongar aqui. Aí a junção, né, vai ser a resultante. Então esse mi aqui, ele vai ser diferente de zero, porque nós vamos ter uma resultante para cima. E o outro que eu mostrei aqui, olha, carbono e oxigênio. O carbono está aqui e o oxigênio está aqui. Como o oxigênio é mais eletronegativo, vou fazer uma setinha para o lado dele. Aqui é a mesma coisa. Como são dois oxigênios, são dois elementos iguais, então eles puxam com a mesma força, não é? Se puxa com a mesma força, então é como se fosse um cabo de guerra. E aí as duas pessoas puxando com o mesmo valor, ninguém sai do lugar, tá? Então o mi vai dar zero, que é cortando aqui, ó. Então não vai ter uma direção. Então a molécula vai ser apolar. Aí você vai me perguntar, professora, eu preciso ficar desenhando para cada um para descobrir se vai ser polar ou apolar? Não, você pode olhar a geometria. Pela geometria você já tem uma ideia, tá? Então vamos ver cada uma das geometrias e entender se vai ser polar ou apolar. Então vamos começar pela geometria linear. Linear, então, forma uma linha reta. Então exemplos aqui, ó. O H2, o HCl e o CO2. H2, tá vendo que são dois hidrogênios? Então aqui não tem momento de dipolo, eles são iguais. Então essa molécula, ela vai ser apolar. HCl, o cloro, ele é mais eletronegativo. Então, ó, se tem um sentido, né? Então ele vai ser polar. CO2, então nós já fizemos. Então um corta com o outro, vai ser apolar. Então o linear, ele pode ser polar ou apolar. Vai depender. Se for igual, né? Só tem dois. E os dois iguais, então apolar. Se for diferente, polar. Se tiver duas partes que são iguais, então apolar. Agora, se em vez de fosse aqui oxigênio e aqui um enxofre, então tem diferença, né? Um lado do outro. Então ele já seria polar. Vamos ver agora a geometria angular e a piramidal. Então a água, nós já vimos que a água vai ser polar. E a piramidal, tá vendo que todos os hidrogênios estão pra baixo? Então também vai ter uma resultante aqui. Logo, também vai ser polar. Se for geometria angular ou piramidal, não importa se aqui os elementos ligados ao átomo central são iguais ou diferentes, sempre vai ser polar. Tetraédrica, bipirâmide, trigonal ou octaédrica. Pra qualquer um desses aqui, nós vamos ver que os vetores, eles vão se cancelar, tá? Então, por exemplo aqui, ó. Carbono e hidrogênio. Então vai ser aqui que o carbono é mais eletronegativo. Aqui, aqui e aqui. Então se a gente pegar e fazer a resultante, né? Uma resultante vai dar pra cá e a outra vai dar pra cá. Então cancela. Logo, ele vai ser apolar. A mesma coisa aqui, ó. Então a resultante pra esses dois vai dar oposto a esse aqui. Então também vai ser apolar. E o octaedro é mais fácil ainda, porque todas as ligações estão opostas uma a outra. Então também apolar. Tá vendo? Então sempre vai ser apolar. Se os átomos ligados ao elemento central forem iguais. Se em vez de ser todos iguais, um for diferente, por exemplo, eu tiro esse cloro aqui e coloco um flúor. Então essa molécula passa a ser polar. Então esses aqui, se são todos iguais, apolar. Se um é diferente, então polar. Trigonal plana. Então aqui vai ter uma resultante também. Então sentidos opostos, então vai ser apolar. A mesma coisa aqui dos de cima. Se um desses elementos for diferente, então a molécula passa a ser polar. As únicas geometrias que é certo, que vai ser sempre polar, independente do elemento que esteja ligado ao átomo central, é a angular e a piramidal, que vai ser sempre polar. As outras vão variar. Então pra ver se vocês entenderam direitinho, vamos resolver uma questão aqui da Obaqui 2017, que é a Olimpíadas Baianas de Química. Então a questão, ela fala assim, são moléculas apolares. A alternativa que preenche corretamente lacuna no trecho acima é... Então vamos ter que identificar aqui quais moléculas são apolares. Então vamos lá, ó. NH3. NH3 vai ser geometria piramidal, né? Se você tem dificuldade em descobrir qual tipo de geometria, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu explico direitinho como faz a geometria molecular, tá? Mas o NH3, ele é piramidal. Logo, se ele é piramidal, ele vai ser polar. Então, já não pode ser a letra A. Letra B. BF3. BF3, a geometria é trigonal plana. Trigonal plana vai ser apolar. CO. CO só tem dois, então vai ter que ser geometria linear. Como são dois diferentes, então ele vai ser polar. Logo, não pode ser essa alternativa. SO2. SO2, a geometria vai ser angular. Angular sempre vai ser polar, né? Que é parecida com a geometria da água. Então já não pode ser a letra C. Letra D. CF4. Então é geometria tetraédrica. Geometria tetraédrica vai ser apolar. Porque são quatro flus que estão ligados ao carbono. Então são elementos iguais. Se fosse um diferente, então ia ser polar. Mas então, apolar. E o CO2 nós vimos que é linear, vai ser também apolar. Então tá querendo os dois apolares, né? Então, alternativa correta, letra D. A letra E não pode ser porque o CH4 também é tetraédrico, é apolar. O CH3F é tetraédrico também, só que tem um diferente, que é o flúor. Por ter esse diferente, então ele passa a ser uma molécula polar. Então por isso, nossa alternativa correta é letra D. Então gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!